Se o dia está se segurando, foi uma alegria fazer, né? Acho que recuperar um personagem 17 anos depois do programa ter terminado foi um pouco complicado no início, mas imediatamente a gente pegou a manha e a brincadeira eu acho que o modus operandi do sai de baixo que era foi no terceiro programa, eu me lembro perfeitamente lá atrás, em 95, no terceiro programa, nós tivemos uma primeira briga porque achamos que o texto não rolava e o Daniel Filho falou, não interessa, subam no palco e façam alto, claro e brilhante subam lá e façam alto, claro e brilhante e assim fizemos e o sai de baixo vem desconstruir tudo isso, sem atingir a ninguém mostrando que é possível fazer humor por humor, fazer graça de uma forma leve atacados como somos realmente no dia a dia, quando a gente se encontra rola o improviso mesmo esse desafio colocado pela Cris e aceito pela diretora e pelo Daniel que o Miguel propôs da gente quebrar a oitava, a nona parede e fazer, trazer isso para dentro do cinema, as cenas são hilárias o Lúcio Mauro, o filho morto falando, é demais o Falabella, o Caco Antibes, puto com o Ribamar em determinado momento, rola ali um diálogo de duas meninas com uma fofoca muito, muito quente então as mulheres, mas tu sabia, sabia mulher é junto para dizer que o Araxi fez um contrato, só para entrei vocês combinaram aqui, o Falabella, o Falabella eu nunca consegui entender, porque existiu tudo bem craques, Moelê, Tom, Miguel, Marisa Cláudio, Diminos, Cabrita, só craques mas a verdade é que eu não sabia porquê nunca entendi porquê fazia tanto sucesso e ontem, eu assisti o filme, não tinha visto nem o treino eu assisti o filme como espectador, porque eu não trabalho no filme na verdade eu entro só nos cinco minutos finais porque eu estava com um problema de saúde durante as filmagens e o Miguel teve que cortar e adaptar enfim, deu um jeito lá do Vavá não sumir do cartaz mas no final a Tamato me botou ali, tudo bem mas até os cinco minutos finais eu assisti o Sai de Baixo como espectador e aí eu entendi porquê que ele faz tanto sucesso porque ele é muito engraçado eu disse pra eles hoje de banhar isso que eu descobri ontem porque o Sai de Baixo não tem fim e ela preocupada ali com todo o roteiro e tal e em determinado momento eu combinei com o Miguel o Miguel fala de improviso, mas tinha que seguir porque o improviso era a tônica e o Miguel disse olhem, ali na cozinha vocês vão ver uma paisagem muito linda podem ir aí vai Araci, a Marisa e a convidada, a Tia Alvani eu estou com as calças arriadas, não foi mostrado naturalmente abrindo a bunda e volta pra cena, elas brancas assim eu lembro que quando a Luana foi gravar começo de carreira dela, linda estúpida de bonita, a Marisa Cabrita falava assim eu disse, a pele, a pele dela, a minha família e as mulheres não tem mais essa pele depois dos 3 anos de anos embaixo é uma ode à comédia brasileira é também uma homenagem à comédia e uma instituição eu me lembro que uma vez o Paulo Betis já estava fazendo a segunda participação na Grande Família e ele falou, agora calma aí, deixa eu dar uma concentrada e todo mundo falando um monte de besteira naquela mesa eu falei, Paulo, por que concentrada? ele falou, não, porque quando a gente vem aqui na Grande Família é uma responsa eu falei, mas Paulo Betis falando isso? que cara maluco eu não entendi o que era aquilo e fui entender agora, 15 anos depois vindo visitar essa família vindo fazer parte dessa família me senti igualzinho a ele com uma responsabilidade de acertar de não fazer feio de não atrapalhar porque é um negócio tão vivo tão vivo que mesmo eles terem ficado tanto tempo afastados juntos aconteceu ali na hora e pra nós que trabalhamos com eles assim assistir isso acontecer é um milagre, né? você achar que o Caco e a Magda são para fazer propaganda de gente como Caco e Magda eu acho um raciocínio pequeno curto curto não, estúpido eu tô sendo doce então o que eu vejo muito hoje são as pessoas mirando e matando o bobo da corte e não o rei entende? é óbvio que a Magda é uma crítica a mulher imbeciloide que não faz nada que é uma gostosa que usa uma saia curta e que tá com o marido que rouba mas ela não rouba mas ela acusa a vida dele que adora é óbvio o Brasil tá cheio disso então a mulher diz assim o bof ela é violentada ela é agredida e ela continua adorando quanto mais ela apanha ela fala ai que gostoso meu Deus se isso não é uma crítica e a pessoa não se vê de repente eu tô em casa eu apanho meu marido eu vejo aqui eu falo caceta eu sou isso não, Magda não apanha não ah mas você berrava ela gostava não, apanhar é um pouco demais não teve isso não apanhar ela não apanha não teve isso é um pouco demais a gente não consegue brincar com isso por exemplo nunca ouve tem toda razão porque na época que a gente fazia o programa não existia cinema no Brasil ainda ainda não tinha cinema no Brasil nos anos 90 e... porque era de outro programa não vou responder não, a Cláudia Gimenez falou pra mim quando a Márcia Cabrita desencarnou ela falou ah agora eu vou ter que fazer Marcinha se foi eu falei tá bom eu escrevi pra ela pra variar tudo que ela diz não se escreve ela desistiu falou ah não vou mais fazer então tá bom eu falei logo no início foi foi fácil quando juntou o grupo entendeu eu achei a minha Magda no Caco no Ribamar no Aracina Mami e acho que tá um pouco transformado a gente tá mais velho eu tô continuo cabendo dentro do figurino fiquei muito feliz não sei acho que não houve dificuldade houve eu acho que a Cris pode falar sobre isso eu acho que a primeira cena que se não me engano que nós filmamos foi a do ônibus e na primeira cena eu e o Tom já começamos a improvisar foi a fofoca da Araci que a gente tava pelas tampas que ela só ia fazer três dias eu falei mas ela fez um contrato que ela só vai gravar três dias eu não acredito nisso aí a gente tava reclamando no camarim fomos pro ônibus a Cris começou vamos lá ação ação eu falei temos uma coisa pra te falar uma fofa ele falou fofoca e aí pronto e aí a cena já aconteceu e aí ficou todo mundo assim que isso não é o texto não estamos improvisando na verdade eu acho que o mais bacana do improviso o mais bacana do improviso é que na verdade tem o texto ali né o texto está ali embaixo a marca está ali e do nada eles saem falando de outros assuntos e que você não tem como cortar porque é tão bom de ver eu era uma fã de sair de baixo E aquilo Era o que me chamava muito a atenção Falei, gente, como é que eles conseguem Depois eles voltam pro texto Naturalmente E isso era Era o frescor do Sai de baixo